Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na última terça-feira nós tivemos nesta casa uma sessão solene em homenagem à Polícia Federal, aos 69 anos da Polícia Federal, que tem realizado serviços da melhor qualidade para a segurança na Polícia Judiciária, na Polícia do Estado brasileiro, como é a Polícia Federal, motivo de orgulho para todos nós brasileiros. De outro lado, nós estamos vendo como é que funciona o governo do PT. É lastimável, lamentável, é um descalabro o governo do PT. Se comparar apenas 2012 com 2013, a Polícia Federal está parando, por falta de orçamento, por falta de recursos. Por exemplo, no Paraná, deputado Keifer, lá nós temos hoje a necessidade de pelo menos mais mil policiais, tem apenas 500, para atender a demanda de todo um Estado que tem fronteiras. Quando chegar na fronteira, nós vamos ver que o caso, por exemplo, de Foz do Iguaçu, onde tem a aduana do lado brasileiro, na ponte Tancredo Neves, divisa com a Argentina, nós temos lá algo que foi reformado, está pronto e abandonado, porque não tem agentes, não tem equipamentos, é um descalabro. Enquanto na Argentina, do lado de lá do Rio, do Rio Iguaçu, nós temos o quê? Temos uma aduana que funciona adequadamente pelo governo argentino. Do lado brasileiro, uma vergonha nacional. Vamos então para Guaíra, seguindo o Rio Paraná, Rio acima, nós vamos chegar a Guaíra. E em Guaíra, nós temos uma lancha comprada pelo governo, ao preço de 2 milhões de reais, uma lancha blindada, para dar segurança naquela margem do rio, na divisa com o Paraguai, e no entanto, esta lancha está paralisada há muito tempo, por falta de manutenção. Então, é um descalabro o que está acontecendo. Se lá em 2012, 2011, se aprendeu 46 barcos naquela luta contra o contrabando, em 2012 já caiu para 35 e em 2013 apenas 11, ou seja, por falta de policiamento adequado naquela região. Não é diferente também os números. Nós tivemos o número do orçamento da Polícia Federal diminuindo em 30% nesta área estratégica de fronteira. Por isso, Sr. Presidente, eu venho aqui para mais uma vez dizer, a Polícia Federal merece, merece o respeito da nação brasileira. Mas este governo, lamentavelmente, é um descalabro por sua incompetência e por não ter condições de governar adequadamente o país.